Bom dia, meu nome é Vitor Pasconcelos, nós estamos aqui para começar mais uma aula da disciplina de Planejamento e Política Ambiental. Hoje nós vamos trabalhar com a questão dos recursos naturais e dos serviços ecossistêmicos, que é um dos conteúdos básicos para o restante da disciplina. Bom, então o nosso conteúdo, nós vamos começar falando sobre o que são os recursos naturais, como que eles são definidos. Depois nós vamos trabalhar com os serviços ecossistêmicos, entender o que é, quais são os tipos de serviços ecossistêmicos e como que eles se relacionam com o bem-estar humano e como a gente consegue trabalhar com eles dentro do planejamento ambiental. Os recursos naturais, para a gente pensar, entender esse conceito, a gente tem que pensar que ele é sempre um conceito relativo. Ou seja, ele não é definido só pelo objeto, que é o recurso natural, mas ele é sempre uma relação entre o ser humano e um elemento da natureza. E mais do que isso, é uma relação que ela, em geral, pelo conceito de recurso natural, ela sempre é mediada pelo planejamento e pela gestão. Por isso que ele é tão relevante para a nossa disciplina. Por exemplo, eu vou começar com essa reflexão que a Susan Hanna e o Sven Jentoff fazem, de que, às vezes, a gente pode ter um objeto na natureza, mas ele só se transforma no recurso natural quando a gente usa ele, ou quando ele tem valor para os seres humanos. Então, às vezes, tem uma pedrinha lá no chão, que se não incomoda ninguém, não serve para ninguém, é um objeto lá na natureza, né? Mas, de repente, alguém descobre que é um minério, que dá para produzir um metal, que é útil para a sociedade. Então, quando isso acontece, ele deixa de ser simplesmente um objeto e passa a ser um recurso natural. A gente fala bens e serviços porque não é simplesmente só o objeto, mas pode ser algum processo da natureza. Por exemplo, a água caindo de uma cachoeira, que pode fazer uma hidroelétrica, por exemplo, né? Para gerar energia e esse exemplo que eu dei para vocês da pedra, né? Ele ajuda a explicitar uma outra questão dos recursos naturais, é que, às vezes, ao longo do tempo, muda o que a gente considera recurso natural. Então, algo que no passado não era considerado, de repente, passa a ter um certo valor para a sociedade, depois outras coisas passam a ter menos valor. Às vezes, o que é considerado útil para uma comunidade pode não ser útil para outra comunidade, por exemplo, né? E isso é tanto mediado por uma questão do uso prático do trabalho, quanto também por questões culturais, né? Que valor que a gente dá para cada tipo de elemento da natureza. E, no ponto de vista da transformação econômica, o que vai ser considerado como recurso natural ou não, e como que a gente vai lidar com os recursos naturais, depende muito da tecnologia que está disponível em cada período histórico, né? Também depende muito, assim, de como está a questão de como é organizado o trabalho de uma comunidade, ou seja, como que a sociedade se organiza economicamente, e também depende das instituições, por exemplo, os governos, né? Que vão definir as regras, os padrões sobre como as pessoas devem se comportar em relação aos recursos naturais, o que é proibido, o que é permitido, o que é incentivado, né? Vão criar esse tipo de convenção, que também vão mudar ao longo do tempo, né? E de uma comunidade para outra também, né? Bom, então a gente passa para o nosso segundo conceito, derivado do primeiro, né? Que são os serviços ecossistêmicos. Que alguns autores colocam com o nome de serviços ambientais, vocês podem ver, mas a gente vai manter a definição de serviços ecossistêmicos, porque foi definido num consenso maior nas Nações Unidas, e a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais daqui pra frente. Bom, então a definição do que é um serviço ecossistêmico são benefícios para a população humana que deriva direta ou indiretamente das funções ecossistêmicas. Então sempre tem essa relação, né, do ecossistema, a gente já aprendeu o que é ecossistema na aula passada, né? Ele constitui da comunidade biótica e abiótica, não só dos elementos, mas dos processos, né, que conectam, né? E, então, o ecossistema e essa dinâmica dos ecossistêmicos podem beneficiar a população humana. Por isso a gente chama de serviços ecossistêmicos, como se os ecossistemas estivessem prestando um serviço pra gente, né? E lembrando que ele inclui, assim como o recurso natural, essa ideia tanto dos bens, que são os elementos em si, quanto dos serviços, né, que são os processos, as características, que também são relevantes pra gente. E quando a gente tá falando de ecossistema, não é só o ecossistema natural, a gente tá falando também de ecossistemas modificados pelo ser humano. Por exemplo, pode ser um jardim, um parque na área urbana, pode ser, por exemplo, um campo agrícola ou de pecuária, se a gente fosse, o que a gente costuma chamar de agroecossistema, porque a gente também vai ter os seres vivos, que são as plantas, no solo, né, vai ter as bactérias, os fungos, as minhocas, tudo isso forma um ecossistema também, e que vai prestar serviços pra gente. Uma, pra gente se aprofundar um pouquinho mais na questão dos serviços ecossistêmicos, a gente pode dividir eles em diretos, ou indiretos, ou de suporte, é uma outra maneira de falar. Então, pra dar um exemplo pra vocês, né, tem esse artigo que tá citado aqui no cantinho, né, do slide, que ele dá um exemplo de serviço direto e indireto. Vamos pensar, assim, que o ator interessado, quem tá sendo beneficiado pelo serviço, é um agricultor ou as pessoas que vão receber os alimentos produzidos pela agricultura. Um serviço direto dos ecossistemas pode ser a fertilidade do solo, porque se o solo não for fértil, aí vai produzir menos ou não vai conseguir produzir a comida. Então, a gente vê como que é um tipo de serviço ecossistêmico. Agora, pra que o solo mantenha a fertilidade, como a gente sabe que os ecossistemas, eles são sistemas que estão conectados, pode ter vários outros processos que vão contribuir pra isso. Então, o que a gente vai chamar de serviços de suporte, ou serviços indiretos, né, ou de suporte. Então, por exemplo, o controle de erosão, que pode ser, porque se a chuva ou o vento levarem os nutrientes embora, ou levar mesmo o solo embora, né, não vai ter como manter a fertilidade do solo. A ciclagem dos nutrientes, que é repouso nutrientes que as plantas utilizam, é necessário também pra fertilidade do solo. Pode ser, né, que caia as folhas, os galhos, e vão se decompondo lá. Ciclagem da água também, já que as plantas, elas utilizam a água, e a água transpira, né, das plantas. Tem que repor essa água no solo, de alguma maneira. Pode ser pela chuva, por exemplo, né, ou então pela água que corre dentro do solo também. E a biodiversidade do solo. As bactérias, os fungos e outros seres vivos que estão debaixo da terra, né, eles são muito importantes pra conseguir degradar a matéria orgânica e completar a ciclagem de nutrientes pra manter a fertilidade do solo. Então, a gente vê que a gente tem aqui os serviços de suporte que vão ajudar a manter os serviços diretos que vão beneficiar os seres humanos. Então, é uma maneira da gente pensar nessa cadeia causal, né, que é importante de ser mantido. Se esses aqui são danificados, por exemplo, são prejudicados, vai prejudicar esse que vai prejudicar esse. Essa aqui é a ideia, né. E agora vamos pensar um outro serviço, a pesca. Já falei da agricultura, vamos pensar a pesca. Então, eu vou pedir, eu vou dar uns minutinhos pra vocês, vamos pensar isso como um exercíciozinho mental. Pensem. Quais que podem ser os serviços ecossistêmicos diretos pra viabilizar a pesca? Pensem a pesca, assim, pra produção de alimento, pra diversão, por exemplo, pesca turística. E quais que são os serviços indiretos? Ou seja, que mantêm esses serviços diretos. Então, vou dar um segundinho pra vocês pensarem, tá bom? Um pouquinho. Se quiser, pode até escrever no papel, tomar uma nota, desenha, faz as caixinhas, igual a gente fez, né, pra agricultura, tá bem? E aí, já pensou? Bom, sempre que eu faço esse tipo de atividade, cada pessoa faz de um jeito diferente. porque, na verdade, os ecossistemas, eles são complexos, as relações entre os elementos são complexas. Às vezes, alguém coloca uma coisa direta que a outra pessoa acha que é indireta, né? Mas, novamente, eu vou colocar pra vocês o exemplo desse artigo, né, que tá citado no slide, na parte de baixo do slide, como que esses autores exemplificam, né? Então, a gente tem os serviços diretos e os serviços de suporte. Três serviços diretos que a gente poderia pensar. Primeiro, reposição do estoque de peixe, porque a gente vai pescando, se os peixes não se reproduzirem, né, a gente não vai conseguir pescar no dia seguinte, ou no ano seguinte, por exemplo. A estética da paisagem ribeirinha pode ser um serviço direto importante também. Se a gente pensar tanto do ponto de vista cultural, de quem vive da pesca, né, quanto também, por exemplo, pra atividade de pesca turística também. E que aí a vegetação nas margens do rio, né, pode ser um cenário bonito, que atrai as pessoas pra visitar e pra pescar. E uma outra questão é o acesso ao rio, porque o rio também é um meio de transporte pra pesca. Então, se você não tiver, por exemplo, um porto, um pier ou algum atracadouro pra onde o barco vai conseguir entrar no rio, as pessoas vão conseguir entrar no barco também, né, você não consegue fazer a pesca. Então, é um outro elemento também que é importante pra viabilizar a pesca. E os serviços de suporte? Então, assim, pra esses três que eu coloquei aqui pra vocês, vocês conseguem pensar, assim, quais que podem ser serviços de suporte pra manter esses serviços diretos? Também vou dar um segundinho pra vocês pensarem também, tá bom? Se quiser, pode anotar também, ver se você vai pensar exatamente igual o pessoal desse artigo. Já pensaram? Também, assim, essa segunda parte, cada um, às vezes, faz de um jeito diferente, né? Mas eu vou dar o exemplo aqui desses autores. Por exemplo, pra reposição de estoque de peixe, os peixes precisam ter um habitat adequado, né? E uma qualidade da água adequada. Por exemplo, se o rio tá poluído, ou se, por exemplo, os peixes não têm do que se alimentarem, eles não vão conseguir se reproduzir. Então, é preciso manter essas características, essa qualidade do ambiente, pra conseguir manter a reposição de estoque de peixe, por exemplo, né? E pra estética da paisagem ribeirinha, a gente precisa ter a vegetação ripária nas margens do rio. Tira ela, o rio fica feio. Tem isso, né? E pro acesso ao rio, a gente pode pensar na estabilidade das margens, porque existe aqui esse fenômeno do erosão de barranco, né? Pensa assim, que a água vai batendo, assim, e vai comendo o barranco, né? E aí pode, por exemplo, levar embora, inclusive, né? As estruturas pra embarcar nos barcos, danificar. E o nível da água também. Isso acontece muito em represas, né? Que, represas, elas, dependendo se você abre as portas da represa, ou fecha, o nível da água, né? Ele vai subindo ou descendo. Então, se você faz o porto ou o pier em um nível de água e, de repente, abre as comportas e a água cai lá embaixo, aí não adianta, não consegue mais chegar com o barco, né? Na estrutura que foi construída também. Esse é um dos exemplos. Então, assim, a gente já viu dois exemplos, da agricultura e da pesca, pros serviços diretos e pros serviços de suporte, né? Bom, eu queria mencionar esse estudo, que foi um estudo muito importante que aconteceu entre 2001 e 2005, nas Nações Unidas, que foi a avaliação ecossistêmica do milênio. O objetivo era pensar assim, como, primeiro, discutir como a gente pode entender o estado que está, as tendências que existem em relação aos ecossistemas e como que a gente pode pensar a relação das pessoas com os ecossistemas também. E foi muito interessante, porque foi um projeto muito grande, envolveu muita gente, líderes internacionais de cada país, as agências técnicas da ONU, cientistas, setor privado, sociedade civil, organizações indígenas, com o objetivo de fazer um trabalho de conseguir entrar no consenso possível. Então, além do diagnóstico que foi feito na época, que terminou em 2005, sobre como que estava a situação do ambiente no planeta Terra, na virada do milênio, também teve uma publicação muito importante em 2003, que foi o Marco Teórico, que talvez pra gente, nesse momento da disciplina, é até mais importante, que tentou chegar num consenso sobre quais seria a maneira adequada da gente entender as relações dos ecossistemas com o bem-estar humano. E é um consenso não só acadêmico, que tentou chegar, mas também é um consenso social, sobre como se deveria fazer o planejamento, a gestão, as políticas, pra propiciar isso. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, né, sobre como que... o que que se chegou nesse... dentro desse projeto. Então, qual que seria o objetivo, né, é procurar sustentabilidade na provisão dos serviços ecossistêmicos. O conceito de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, a gente viu na aula anterior, e a gente vai ver que esses objetivos batem bastante. Por exemplo, a gente quer melhorar o bem-estar social, ou seja, as necessidades das pessoas, atender elas, né, mas tanto no momento presente, quanto no momento futuro. bastante nessa ideia do desenvolvimento sustentável, e com essa ideia, então, de ao longo do tempo, esses serviços, eles serem constantes, ou seja, a gente mantém, tanto pra não faltar, quanto também pra não crescer demais, por exemplo, certos processos, que podem entrar em desequilíbrio pra sociedade, pros ecossistemas, e gerar desastres, né. Então, a gente quer manter estáveis os ecossistemas fornecendo serviços pra gente. E os serviços ecossistêmicos, eles foram divididos em quatro tipos, que é os de provisão, regulação, culturais e de suporte. Se a gente for pensar naqueles exemplos que a gente teve anteriormente, esses três primeiros seriam os diretos, e o nosso indireto, o de suporte, tá aqui embaixo pra manter os três de cima. E o que que são esses tipos, né? Bom, a gente tem os de provisão, que são aqueles que quando a gente usa, eles acabam. São os bens, né, que a gente começou a conversar dos recursos naturais, principalmente, quando a gente fala de recurso natural, a gente foca muito na provisão. por exemplo, alimento, água, lenha, fibra, princípios ativos e recursos genéticos, por exemplo, pra desenvolvimento de medicinas e outros fármacos, por exemplo, né? Então, embora existe uma capacidade de recompor dos ecossistemas de muitos dos recursos, nem todos, né? Se a gente usar demais, eles acabam, né? Pros de regulação, é muito mais relacionado assim, a uma característica ou a um processo do qual a gente depende, mas que se a gente usar, eles não acabam, né? Mas que a gente tem que cuidar pra que se mantenha essas características. Por exemplo, regulação do clima, pra gente tentar evitar as mudanças climáticas, né? O aquecimento global, por exemplo, né? O controle de doenças, por exemplo, evitar que uma praga se dissemine na agricultura ou uma doença, né? Passe pras pessoas também. O controle de enchentes e de desastres naturais, ou seja, manter, por exemplo, o nível do rio num nível que não cause problemas pras pessoas que moram na beira dos rios. Purificação da água, por exemplo, a vegetação nas margens dos rios e das nascentes pra proteger a qualidade da água. Purificação do ar, por exemplo, também, né? ter barreiras pra evitar a poluição. O controle da erosão que a gente já conversou na parte, no exemplo da agricultura. Então, todos esses são serviços ecossistêmicos importantes. Se a gente, por exemplo, tira a vegetação e ir embora, então pode, o solo pode ficar exposto e criar erosão, né? E a parte cultural que tá muito relacionada às ideias, às emoções das pessoas. para dar alguns exemplos da questão da espiritualidade. Por exemplo, muitas comunidades indígenas consideram, por exemplo, aquela montanha, aquela pedra, aquele rio como sagrado. E as pessoas, né? De um nível individual tem a sua relação também espiritualidade, muitas vezes, mediada pela natureza. O lazer, como no caso do ecoturismo. a inspiração para um artista que se inspira na natureza para fazer a arte. A educação, principalmente a gente pensa na educação ambiental, por exemplo, e também científica de uma maneira geral, né? Que muitas vezes a gente precisa dos ambientes naturais para fazer as experimentações científicas para entender mais a natureza e para usar também como exemplo para a educação, para a formação das pessoas. Então, por exemplo, na nossa disciplina nós vamos usar muitos estudos de caso que eles são importantes para vocês aprenderem o conteúdo da disciplina. Se, muitas vezes, assim, agora a gente está num período de pandemia que é difícil de fazer trabalho de campo, mas várias disciplinas têm trabalho de campo, visitas a campo que, tendo o lugar para ser visitado, ele serve como um exemplo que a gente vai usar na disciplina e também é um estudo de caso também, né? Para... que vai seguir no trabalho aplicado de vocês e que é importante para vocês aprenderem os conteúdos. E o simbolismo que são as relações gerais, emocionais, né? culturais que as pessoas têm com o ambiente também, que são irrelevantes. E os serviços de suporte, a gente já citou alguns, mas a gente pode pensar, por exemplo, a formação dos solos, que é algo assim que demora muito tempo, né? Mas as pedras vão se decompondo para formar os solos. A produção primária que tem a ver com as plantas absorvendo a luz do sol, gerando fotossíntese, que vai gerar energia para toda a cadeia dos ecossistemas. Ciclagem dos nutrientes, a gente já conversou, e os processos ecológicos de uma maneira geral, né? Se você extingue uma espécie, você, por exemplo, no ecossistema, você destrói vários processos que passavam por aquela espécie e aí pode ter um desequilíbrio geral no ecossistema e danificar. Então a gente tem os serviços de suporte que estão ajudando a manter os outros serviços aqui que estão aqui em cima que são serviços mais diretos. Bom, então a gente já tem aqui no cantinho esse esquema do suporte, provisão, regulação e cultural e agora a gente vai pensar como que é a relação desses serviços com o ser humano, com o bem-estar humano, como eles beneficiam o ser humano. Então, pensando no bem-estar, dentro desse esquema da avaliação ecossistêmica do milênio, pense assim, os serviços ecossistêmicos podem ajudar a prover segurança para as pessoas, segurança, a gente poderia pensar, por exemplo, a pessoa viver num ambiente que seja limpo e seguro e também, por exemplo, ela ter uma casa, por exemplo, numa hora que acontece, por exemplo, um ciclone ou algum desastre natural, alguma coisa onde ela pode se abrigar. A gente tem pensar os serviços ecossistêmicos como fornecedores de material básico para a vida das pessoas, pensando não somente na questão da alimentação, da água, para a pessoa se manter viva, mas também que as pessoas vão produzir mais do que elas precisam para ter um excedente, comercializar e usar esses recursos econômicos para realizar os seus projetos de vida também. No ponto de vista da saúde, que a gente já viu que a segurança tem a ver com a saúde, mas a gente pode pensar questões específicas, por exemplo, a nutrição, a alimentação adequada, evitar doenças, ter água limpa, ar puro, não poluído, ter energia para manter aquecido e frio, que às vezes a gente, no sudeste do Brasil, a gente não dá tanta relevância, mas para os países muito frios, por exemplo, você ter energia para se aquecer é uma questão de vida ou morte. E em uma região muito quente, por exemplo, Manaus, lá na Amazônia, se você tem energia para ter um ar-condicionado no ambiente onde você mora ou trabalha, a sua qualidade de vida muda bastante também. E para criar energia, a gente precisa dos recursos naturais. Bom, e para as relações sociais, é muito assim, a gente usar os serviços que os termos propiciam que a gente expresse nossos valores estéticos, recreativos, culturais, espirituais, e também que a gente possa observar, estudar e aprender usando esses ecossistemas, que a gente já mostrou dos serviços culturais. E, bom, dando essas capacidades básicas, ou seja, os serviços ecossistêmicos, eles geram, trazem uma condição mínima de uma boa vida para as pessoas e aí com isso permite que as pessoas tenham liberdades e escolhas para poder seguir a sua vida da maneira como elas consideram mais adequada. O que acontece? se a pessoa não tiver nem a segurança, nem material básico, nem saúde, nem boas relações sociais, ela vai ter privada a sua liberdade, por exemplo, ela pode até querer alguma coisa, mas não vai conseguir realizar, e isso restringe as possibilidades de vida da pessoa. Além disso, a gente está falando aqui de bem-estar, mas uma coisa que foi muito discutida na avaliação com o sistema do milênio é essa relação de que a pobreza está inversamente relacionada com o bem-estar, que muitas vezes as pessoas mais pobres vão ter menos acesso aos benefícios dos ecossistemas, então vão ter menor segurança, menos material básico para a vida, menos saúde, piores relações sociais, e aí com isso elas vão ter um pior bem-estar. por isso é importante conciliar essa perspectiva de tentar reduzir a pobreza, mas pensando nessa relação da pobreza, do bem-estar e dos serviços ecossistêmicos. Então vamos aprofundar um pouquinho mais nessa questão da pobreza, pensando como que a vulnerabilidade social afeta os benefícios em relação aos ecossistemas. Primeiro, a população pobre em geral é mais dependente dos serviços ecossistemas naquele local onde elas vivem, especialmente, por exemplo, os produtores pobres rurais, que, por exemplo, se acaba a água do rio onde ele bebe a água ou se acaba a fertilidade do solo onde ele mora, ele vai estar em uma situação muito crítica, por exemplo, se acontecer um desastre natural onde ele vive, por exemplo. E também, muitas vezes, a população mais pobre é segregada para regiões que ambientalmente são menos saudáveis ou menos rentáveis. Por exemplo, as terras mais férteis são compradas, por exemplo, para a agroindústria, para o agronegócio, para a agricultura de larga escala e os pequenos agricultores só ficam, sobram para ele as terras pouco férteis ou com pouca água, por exemplo. Ou então, nas cidades que muitas vezes a população mais pobre acaba tendo que viver em áreas mais poluídas, com esgoto a céu aberto, enquanto a população mais rica consegue comprar a sua casa em uma área melhor. E muitas vezes, a população mais pobre sofre mais risco no caso de desastres naturais, tanto pela exposição, por causa dessa segregação, por exemplo, o que sobrou para construir, por exemplo, a favela é no barranco ou na beira do rio que inunda. O barranco que pode ter um deslizamento. E também relacionado à resiliência, porque se a pessoa é pobre, se de repente ela perde a sua casa em um desastre, ela não tem recurso, por exemplo, não tem dinheiro na poupança para reconstruir o que ela perdeu. Então, ela realmente perdeu tudo. Então, é uma situação muito mais crítica. E para a população rica? Se de repente faltar um serviço ecossistema, começar a faltar, ela tem dinheiro para importar isso de uma área distante. Compre o alimento, a água ou outro tipo de serviço de fora, por exemplo. Além disso, pode estocar para a casa de escassez, comprar mais, guardar, deixar guardado. também pode investir ou comprar tecnologias tanto para se proteger, por exemplo, de um desastre natural, quanto para repor um recurso natural que esteja faltando, um serviço ecossistema que esteja faltando. E o dinheiro para reconstruir o que foi destruído, que a gente já falou, a questão da resiliência. Certo? Então, a gente já viu esse esquema aqui que a gente tem os serviços ecossistêmicos que vão gerar o bem-estar humano. Esses temas a gente já acabou de ver. É interessante a gente pensar que é uma relação interescalar, ou seja, acontece tanto na questão local, regional ou global e elas se relacionam entre si. Por exemplo, um desmatamento em uma escala local pode afetar, por exemplo, ou contribuir para o aquecimento global e o aquecimento global pode, por exemplo, ocasionar uma diminuição na chuva em uma bacia hidrográfica regional que aí vai acabar a água na área local, por exemplo. Então, a gente tem essas relações. E além disso, fora essa relação do serviço ecossistêmico beneficiando, a sociedade, existe também toda uma cadeia causada da sociedade alterando os serviços ecossistêmicos. E que aí, novamente, a gente vai usar essa ideia dos fatores indiretos e diretos, pensando assim, direto é aquela ação que realmente altera os ecossistemas. E indireto são certas características da sociedade que vão influenciar os fatores diretos e que vão influenciar os serviços ecossistêmicos. Vamos dar uns exemplos para a gente ver. Por exemplo, quantas pessoas, a quantidade de pessoas vai influenciar a demanda dos recursos, por exemplo, alimentar todo mundo, né? O desenvolvimento econômico e a forma de estruturar a economia, a sociopolítica, como que os governos se organizam, quem que é eleito ou não, por exemplo, a ciência e a tecnologia disponível e também os valores das pessoas culturais, religiosos, também, que vão influenciar como as pessoas decidem o que vão fazer. Já os fatores diretos, a gente poderia pensar, por exemplo, em mudança na cobertura dos da terra, por exemplo, desmatamento para fazer novas áreas agrícolas, introdução, por exemplo, pode ser de uma espécie exótica em uma área onde ela não existia ou a remoção de uma espécie pela caça até ela se extinguir. Adaptação e uso tecnológico, porque não basta ter a ciência e o conhecimento científico, o importante também é como a gente aplica e a forma que a gente aplica e se a gente aplica esse conhecimento, essas tecnologias. Quando a gente fala de entradas externas, normalmente a gente pensa assim, existem certos elementos que a princípio eles não entrariam na cadeia dos ecossistemas. Por exemplo, debaixo da terra a gente tem o petróleo, o carvão, a gente tem certos, por exemplo, fosfato, que é utilizado o minerado para fazer fósforo, que é um fertilizante. E aí, por causa da intervenção humana, a gente tira isso do fundo da terra, usa, por exemplo, petróleo para fazer energia e isso vai causar poluição, vai causar um excesso de nutrientes nos solos que depois vai correr para os rios, coisa que não existiria naturalmente. Tem o consumo e a colheita desses recursos, o uso dos recursos como provisão que a gente já viu e também existem promotores, efeitos, processos naturais como terremotos, tsunami, erupção vulcânica que também vão afetar os serviços ecossistêmicos também. então a gente vê que daqui altera daqui que altera de cá altera serviços ecossistêmicos e além disso é um pouco mais complexo a gente poderia pensar que existem outras relações, por exemplo. Vamos supor que a gente se a gente desmatar uma área para fazer um novo campo agrícola vai beneficiar diretamente a sociedade porque as pessoas vão ter mais alimento mas pode ser que impacte os ecossistemas nativos e vai diminuir os serviços ecossistêmicos para as pessoas. Então é sempre uma relação muito complexa para a gente balancear tipo se eu fizer essa ação vai alterar a sociedade de um jeito vai alterar o bem-estar do outro os serviços ecossistêmicos do outro e a gente tem que balancear isso tudo. Aí que está o desafio da política e do planejamento ambiental. indo agora dos conceitos para o diagnóstico propriamente dito da avaliação ecossistêmica do milênio foi há 15 anos atrás mas muita coisa mudou mas essa questão das tendências eu acho que se mantém essa avaliação que eles fizeram. Então a gente vê eles listaram nessa tabelinha para mostrar para vocês os serviços de provisão reguladores e os culturais estudaram como se eles estão aumentando ou estão diminuindo ao longo do tempo e pela avaliação que foi feita a maior parte dos serviços ecossistêmicos estão diminuindo devido à intervenção do ser humano. Então depois vocês podem olhar com calma os slides e vocês vão ver que todos estão realmente diminuindo a capacidade dos ecossistemas de trazer esses benefícios para o ser humano. Os que estão aumentando que são as setinhas azuis as vermelhas são diminuindo os azuis estão muito relacionados à agropecuária lavouras animais de criação aquicultura que é criar a gente criar peixes e tem um outro que é a regulação climática global porque como a gente está jogando muito gás carbônico na atmosfera o oceano ele está absorvendo mais gás carbônico como a maneira do sistema de tentar compensar pelo aumento que a gente está fazendo mas a situação está piorando do aquecimento global das mudanças climáticas e aí começando a fazer uma ligação com o planejamento ambiental então a gente vai tentar planejar as ações humanas para tentar atingir certos objetivos um dos objetivos já que a gente quer que se mantenha os serviços ecossistêmicos seria ter ecossistemas saudáveis ou seja ecossistemas que conseguem se manter ao longo do tempo estáveis e que se acontecer um estresse tipo um desastre algum tipo de mudança eles não se desestruturam eles se mantêm estáveis só que é bem difícil a gente conseguir estudar como que a gente consegue fazer isso são sistemas muito complexos às vezes a gente não sabe os efeitos certinhos das nossas ações então uma maneira de tentar chegar em um ecossistema saudável que normalmente é utilizado é o que a gente chama de ecossistemas íntegros que seria a gente pega como referência como que é um ecossistema natural e pensa assim quanto mais próximo ele tiver de um sistema natural então mais saudável é esse ecossistema a gente pega o natural como se fosse um um critério de comparação né pensando que foi adaptado ao longo de milhares de anos né e que por isso seria mais estável e bom uma outra maneira um pouco mais utilitarista é a maximização do serviço ecossistêmico e que muitas vezes incorpora os outros dois de cima porque a gente mantém ele saudável e íntegro justamente para propiciar mais benefícios para as pessoas né então e mas somente na medida que ele é demandado para a população aí já entra essa questão né da relação dos seres humanos com os ecossistemas e aí a gente já viu que isso muda por exemplo de região para região de cultura para cultura de ecossistema para ecossistema também né então é uma relação um pouco mais ampla mais complexa né mas que é importante para o planejamento ambiental e vamos dar alguns exemplos por exemplo que às vezes mostrando assim como essas relações não são fáceis por exemplo a gente tem um serviço ecossistêmicos de um lago num parque por exemplo urbano então às vezes pode ser que a população que visita o parque prefere uma água limpinha transparente bonitinha né que é o que a gente chama de oligotrófico ou seja com poucos nutrientes mas pode ser que um lago mais eutrófico ou seja com mais nutrientes ele poderia ter mais biodiversidade porque tendo mais alimento né pode ter mais insetos mais peixes mais plantas ia criar toda uma cadeia de seres vivos e aí o gestor do parque tem que pensar e agora a gente maneja esse lago para ele ficar mais oligotrófico ou mais eutrófico né ele tem que balancear o que ele considera mais importante por exemplo um outro exemplo seria de um ecossistema úmido por exemplo um pântano né dentro de uma área poluída então os pântanos eles ajudam a filtrar a poluição da água então e normalmente a gente pensa quanto mais produtividade ou seja quanto mais os seres vivos do pântano se reproduzem seja as bactérias as plantas do pântano mais elas removem os poluentes porque elas puxam o poluente para dentro de si e aí ele se transforma em uma forma que ela é menos tóxico para as pessoas só que talvez o máximo de biodiversidade não corresponda ao máximo de produtividade então às vezes se tivesse umas poucas espécies por exemplo de uma gramínea por exemplo que cresce muito rápido vai conseguir absorver muito do poluente mas é diferente de ter por exemplo um ecossistema mais estável com várias espécies né e que vai conseguir manter esse serviço mais estável ao longo do tempo então são são elementos que são importantes para pensar na questão do planejamento ambiental bom então fazendo uma síntese do que a gente viu até agora nós temos nós vimos o que são os recursos naturais as relações dos seres humanos com esses recursos como que os ecossistemas geram serviços diferentes tipos que a gente viu de serviços né de provisão de regulação culturais de suporte como que tem essa relação com o bem-estar humano pela segurança saúde materiais básicos né e questões de boas relações sociais e como que o planejamento pode influenciar no fornecimento desses serviços ecossistêmicos bom então é isso tendo alguma dúvida entre em contato com a gente e a gente se vê no próximo conteúdo então até mais professor e contato e e e Obrigado.